Música Música Não, tem uma sombrinha aqui Uma sombrona ali Uma sombrana ali E essa sombrinha Deixa eu não põe essa coisa dentro da piscina O pau da bandeira Dentro da piscina Ele é grudado aí Ele é grudado aqui? Não, né? É tudo molhado É tudo da piscina É tudo molhado mesmo Tô indo, filho Tá lotado o pé Sabe aquela piscina assim? Esse cajueiro é uma coisa absurda Esse anda Esse é cajueiro gaúcho Dá pra cacete Quando não tá dando eu tô triste É que a banana tá passando aqui Essa é aquela banana Olha, tá, já tá Também fica aqui dentro É isso E o cajueiro inteiro vai pra cá do bracinho Rápido, viu? Não, não esqueça Não, não, não Vem 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 O Bí, você já viu conversar com ela? O Bí, você já viu conversar com ela? O Bí, você já viu? O Bí, você já viu? O Bí, você já viu conversar com ela? O Bí, você já viu conversar com ela? O Bí, você já viu conversar com ela? Você já viu conversar com ela? Você já viu conversar com ela? Não, a gente chama ela de caca. Caca à toa. Você já viu quantos anos? 25 a 35 anos. O Bí, você já viu conversar com ela? O Bí, você já viu conversar com ela? O Bí, você já viu conversar com ela? E eu acho que se você misturar essa porcela daqui, que é mais doce que essa porcela, vai dar essa porcela. O Bí, você já viu conversar com ela? Tadadum, tadadum. Christmas Pony. Christmas Mummy We can go outside. Obrigado! Oh! Quem está lá? Uau! Todo mundo está lá! Feliz Natal! Feliz Natal! Tudo bom? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Pô, parece que vocês estão vindo de longe, não? Puxa vida! Vocês estão vindo de longe, não? Não! Esse é um iPhone 5! Um iPhone 5? É seu? É seu! O quê? É o meu! Ele que comprou! Eu? É! É o meu iPhone 5! É o meu iPhone 5! É! Estou sem caixinha! Está tudo bem? Ah, está tudo bem! Esse é o Gabriel chegando dos Estados Unidos! Você não sabia, sabia? Sabia que o Gabriel ia chegar dos Estados Unidos hoje, não? Eu estava pensando! Eu estava falando! Eu estava pensando! Eu estava pensando! A Tati mandou para o celular, aí a Tati mandou esses bonequinhos! Eu tenho quase todos! Ah, não, não, não! Eu tenho... Bom, obrigado! Você está sendo filmado, cuidado! Calma que tem mais uma coisa que eu não sei onde está! Você foi sozinho? Eu? Para onde? Para eu pegar ele? Não, cabe mais alguém aqui? Tem bala aqui! Tem bala aqui! Tem bala aqui! Eu também tenho! Ah! Pode! Pode! Ela fala assim... Branca de mulherzinha! É! O que ele comprou de branquinho, né? Xoninhas! Cadê o meu harddipo? O seu também é outra coisa que eu tenho que me der onde está! Coitado! Cara, né? Tão pequenino! É coisa muito pequena, né? A gente pede para trazer coisa pequena, o problema é esse! Já que eu acho que o seu... O seu acho que está na mala, tio! É isso que eu vou! Você vai ficar até quando aqui? Até amanhã! Até amanhã de manhã! Nossa! É muito leve mesmo! Não! O que pode fazer... É o... Porque eu acho que está na mala grande! Olha! Coloca aí! Porra! É tão pequenininho! Você enfiou no... No chuchu! Não! Não pode! Tio! Pelo poço. Eu encontrei meu iPhone! Agora, cadê o meu ship? Não daí ainda! É... seu pai deveria ter sido visionário e... É, exatamente! É, só passar do Mago... Pepa! Pepa! Tem uma coisa que é melhor do que o seu iPad-charm'! Vê oину de 2 vezes melhor do processos! O que eu vou! A4, o meu tem A6! Estão chegando, o frio chega, o calor não dá nem...